Com o lançamento previsto pra 22 de março de 2024, Branca de Neve, ou melhor dizendo, o live action de Branca de Neve, vem causando com a cabeça da galera. Tem muitos fãs que estão completamente ansiosos por essa nova versão do filme. Na verdade, assim, eu tô muito ansioso, mas eu sou do time que meio que não gostaria de uma nova versão de Branca de Neve, porque a gente já tem muitas versões. Eu gostaria muito de uma focada no clássico, né? Em, tipo, reinventar, né? Recontar a história do clássico, como ela é no clássico. Tipo, como foi Cinderela, por exemplo, que foi um grande sucesso na Disney. Tem quem não goste, acha o filme meio lento e tal, mas sim, é um dos mais consagrados live actions lançados pela Disney, ao lado de Alice no País das Maravilhas, que não é tão inspirado no filme, mas ainda assim fez público e a crítica gosta. O Mogli também, que teve ali a sua atualização e a crítica gosta muito. No caso de Branca de Neve, nós teremos alteração do roteiro, nós teremos uma nova proposta de princesa, nós teremos novos arcos quanto à princesa e o príncipe e até a rainha. Claro, se a gente levar em consideração que a Gal Gadot quase não tem participação, quase não teria participação se fosse completamente inspirado, muito inspirado no clássico, e isso seria ruim, eu acho, pra Disney, por conta da contratação dela e tals, né? Tá, beleza, então vamos lá, vamos colocar mais background, penso eu, sabe? Mais background, assim, tipo, não mostra só ela falando com o espelho, depois ela descobrindo que foi enganada e depois ela já se transformando em bruxa. Coloca um antes, né, talvez uma chegada, coloca um enquanto a Branca de Neve tá na floresta, o que que ela pensa, o que que ela acha. Daria pra inserir coisinhas, mas não, aparentemente a história vai sofrer aí bastante alterações. Eu espero que seja legal, eu espero que no final das contas a gente encontre a Branca de Neve. Eles estão apostando muito no figurino do filme ser muito compatível com o da animação, o que é muito legal, nessa parte já dá, né? Teve muita gente que não gostou muito quando vazou a imagem também da Rachel, mas o pessoal também, a galera também tá babado, né? O pessoal não ajuda. Mas quando vazou as fotos da Rachel Ziegler, teve muita gente também que falou bem assim, ai, não sei se eu gostei, achei meio, meio meh. Pelo que dizem, pelo que já saiu algumas coisinhas aí, esse vestido, aparentemente, ele não está tão assim na filmagem. Ele tem mais tecido, ele tem mais volume, ele abre, ele é uma saia mais babadeira, porque disseram que as imagens da floresta, quem se lembra da Branca de Neve perdida na floresta? Pois é, ela tá na íntegra, a própria Rachel Ziegler falou que ela está na íntegra no filme, e o vestido dela tem sim um balanço, o vestido dela voa. E quem já viu essa cena disse que sim, a roupa dela tem todo um barangandã no filme, assim, não sei se foi usado algum tipo de CGI, né, pra tornar a roupa dela mais assim, não sei. Mas quem viu falou que tá bacana. E essa foi só a abertura, gente, eu nem chamei a vinheta. A gente vai falar sobre Branca de Neve, vamos fazer aqui a nossa atualização número 1 desse live action. Não se sabe se ela vai estrear em março, mas a gente vai falar de tudo isso depois da vinheta. Então bora, se ajeita aí, bora falar sobre Branca de Neve, esse live action que nem chegou, já tá causando. Bom, pra começar eu gostaria de comentar com vocês que saiu uma notícia no Movie New Plus, na conta do Movie New Plus, falando sobre as exibições de testes que rolaram lá nos Estados Unidos. Eu acho que muitos de vocês sabem, se vocês não sabem, quando vai se fazer um grande lançamento como é Branca de Neve. Espera-se que boa parte do público tenha uma boa aceitação do filme. Pra isso, eles fazem exibições de testes e chamam famílias, pessoas distintas lá nos Estados Unidos pra assistir. É claro que eles assinam um documento dessa grossura. Provavelmente eles devem ter as redes sociais vigiadas, o celular grampeado, pra ter certeza que eles não vão vazar nada, não vão falar mais do que eles podem. E eles assistem pra dar o feedback pro cineasta, pro estúdio. Por que que acontece? Às vezes, nessas exibições de testes, gente, a pessoa chega, assiste, aí no final ela fala bem assim, nossa, fiquei tão triste que aconteceu tal coisa com tal personagem. Se várias pessoas comentam isso, se várias pessoas tiveram essa impressão, eles acabam alterando. Isso é legal, né? Tipo assim, eles vão lá e mexem no final do personagem, aí rola aquelas regravaçõezinhas e tal. E rolou a exibição de teste de Branca de Neve. E segundo, as pessoas que assistiram, disseram que o filme tem muita magia, assim, em nível de magia se equipara à Cinderela. Realmente assim, as coisas acontecem. Elogiaram muito a história, o desenvolvimento da história. Falaram que, bom, tem aquelas diferenças, mas o roteiro, não sei se vocês sabem, é da Greta Garrig, que fez Barbie. E, gente, a Greta Garrig, ela faz vários filmes incríveis. Ela é uma cineasta incrível. Ela tem uma visão, ela consegue entregar. Tem de Barbie, tem lá a sua porcentagem, claro, de crítica social foda. Tem, porque é o tipo de filme que a Greta Garrig entrega. E ela é a roteirista. Então, é claro que a gente vai ter algumas alfinetadas, algumas críticas sociais ali, usando a Branca de Neve, né? Como fazendo alusão a certas coisas, não sei dizer o quê, mas teremos. Ainda assim, o público elogiou muito, falou que a história tá muito boa. E que é, possivelmente, um dos melhores live actions. Eu sei que falaram a mesma coisa de A Pequena Sereia, né? Muitas das pessoas saíram da sessão falando que também sentiram que era um dos melhores live actions. E sim, gente, quando a gente pega A Pequena Sereia, quando a gente pega o filme, ele não é ruim, tá? Ele não fez, claro, os bilhões, mas há algum tempo, né? Os live actions da Disney não têm feito bilhões nas bilheterias. Mas, ainda assim, ele é um bom filme. Ele é realmente, pra mim, um dos melhores live actions. E falaram que Branca de Neve entra aí nesse rol. Eu gosto. Ah, finalmente os refrescos. E vamos falar sobre Gal Gadot como a Rainha Má. Ela deu um depoimento e ela falou o seguinte. Foi um tipo de personagem exagerado e extravagante. Foi como ela denominou ali. Foi como ela colocou a Rainha Má. Me dá um pouquinho de medo? Me dá. Porque é claro que existe a direção, né? O diretor tá ali pra, enfim, dirigir. Mas o ator, ele tem a liberdade de entender aquele personagem, né? Já que é ele quem vai viver o personagem. Ele tem a liberdade de entender, de falar assim, cara, eu vejo esse personagem desse jeito e tal. E tem vezes que dá muito certo em tela. Como, por exemplo, Jenna Ortega fazendo a Vandinha. E foi um sucesso mundial. Ela entendeu que a personagem era daquela maneira. Ela entendeu que a personagem tinha aquele olhar mais psicótico. Ela entendeu várias coisas das quais ela imprimiu no personagem. O Tim Burton ficou muito feliz, né? Com a visão que ela teve do personagem. Porque, aparentemente, era a visão que ele tinha também. E como eu disse pra vocês, o diretor, ele tem que respeitar também o ator nesse sentido. E estas foram as palavras que a Gal Gadot usou pra denominar a Rainha Má. Me dá um pouco de medo. Porque, assim, a Rainha Má, ela é extravagante. Só que eu não sei se ela é exagerada. Eu achei ela chiquérrima. Extravagante ela é, ela usa, né? Aquela capa, aquela... Mas ela não sei se ela é exagerada. Segundo dizem, a Gal Gadot usou, pelo menos pelo que contaram, tá? Durante ali a excepção de teste de um filme, pelo menos sete looks diferentes. Falaram que é um look mais bonito que o outro. Eu gosto. Falaram que, na primeira parte do filme, ela tá com o clássico. Aquele que a gente vai bater o olho e vai falar assim... Caraca é a Rainha Má, que é inspirado completamente nu do desenho, na animação. Depois mudou. Eu vi um dos looks naquelas imagens vazadas. E, assim, eu não vou dizer que eu gostei, sabe? Não vou dizer que eu amei. Não foi uma coisa, assim, pra mim. Mas é aquilo, né? É só um print. Então, é diferente quando a gente vê, de fato, a pessoa ali se movimentando. Porque, por exemplo, eu não gostei quando eu vi as primeiras imagens vazadas da Melissa Macarty de Úrsula. Achei que, pra mim, ela tava afogada com aquele bolerinho. Ela devia estar nua e tal. Depois saíram até imagens, né? De como que ela seria e tal. Ela seria muito mais parecida com a do desenho. Eu não sei, né? Qual foi o direcionamento criativo que teve ali. E aí, acabaram colocando o bolero nela. Mas eu não gostei nas imagens e gostei no filme. No filme, não me incomodou. No filme, achei que ela ficou chiquérrima. Então, tem isso. Não gostei muito do que eu vi da Galgador. Mas, acho que no filme vai funcionar. Até porque, gente, a figurinista de Branca de Neve é a mesma figurinista de Cinderela. E se tem uma coisa que, assim, as pessoas podem não gostar do filme da Cinderela, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, mas, né? Tipo, por que vocês gostam do filme da Cinderela e tal? Ok. Mas uma coisa é inegável. A roupa, o figurino de Cinderela, é um acontecimento. Eu amo completamente. É maravilhoso. O vestido do baile, as roupas todas usadas pela madrasta, Cate Blanchett. Assim, no geral, maravilhoso. E é a mesma figurinista. E bora comentar o babado das cenas assustadoras que estarão todas no filme. Sim, a Rachel Ziegler chegou a falar que as cenas mais assustadoras do filme e da animação vão estar no filme, incluindo a da floresta. E disseram que a da floresta tá realmente muito boa. Onde a gente vê que é pra fugir, né? Ali do caçador, da rainha e tal. A Branca de Neve se enfia na floresta. E por conta do medo que ela está sentindo, ela está vendo coisas que não existem. Então, são galhos de árvore na água que viram crocodilo. As árvores têm olhos e mãos assustadores, como se fossem agarrar ela. Tem toda uma questão essa cena, né? E a Rachel Ziegler chegou a falar, dar um depoimento, falando que achava muito assustador e que ela demorou pra conseguir assistir, de fato, Branca de Neve depois que ela assistiu da primeira vez quando ela era pequena. Mas o que que acontece? O que aconteceu aqui foi que ela estava falando, na verdade, de uma atração do parque da Disney. Que se chama, ou se chamava, não sei se ainda tá em exibição, Branca de Neve e Aventuras Assustadoras. Que explorava, realmente, essa parte mais creepy, mais assustadora do filme. Que é a transformação da rainha na bruxa, a floresta e tal. E ela falou que ela ficou muito impactada, muito impressionada com isso. Por isso, ela teve dificuldade depois de assistir o filme. Mas por causa dessa atração no parque da Disney no plazo do filme. E o povo começou a fazer um auê em cima dela, né? Falar que o filme devia ser classificação de 18 anos. Fazer uns memes, mas umas críticas também a ela. Falando que ela talvez estivesse marcando gol contra aqui, a respeito do filme, sabe? Tipo, levantando questões negativas a respeito do filme, digamos assim. Depondo contra ela. O que não foi isso, gente. Não foi isso que aconteceu, né? Então, pra você, que talvez viu esse babado, ficou meio perdido. Na verdade, é isso, tá? Ela tava falando, não era do filme. Era de uma atração do parque da Disney. Por causa dessa atração, ela não conseguiu assistir direito mais os filmes. Porque a atração, realmente, era muito assustadora. Até pras crianças. Até pra adulto. Show! É basicamente isso. Ah, agora eu entendi! Agora, nós vamos diretamente para o Twitter. Aquela terra que é perigosa. Eu morro de medo, gente. Inclusive, não tenho conta no Twitter. Morro de medo de ser cancelado no Twitter. Nós vamos na conta Arroba Branca de Neve Bra. Tá? Arroba Branca de Neve Bra. Que é... Branca? Eu falei banca? Falei banca? Branca de Neve Brasil, gente. Porque eles estão postando, inclusive, se você tiver Twitter, quiser acompanhar tudo o que tá acontecendo a respeito de Branca de Neve, pode seguir, porque o perfil é maravilhoso. E eles postaram lá uma descrição bem legal a respeito de como foi o trailer exibido lá na... Foi na Comic Con, não. Foi na D23. Eu vou ler, colocando imagens pra vocês. E a gente vai conseguir criar aí uma imagem de como, mais ou menos, vai ser esse trailer que sai. Cara, acredito eu que ainda é nesse mês de setembro. Eu vou te falar que dia de setembro que sai. E tá próximo. Mas também setembro já, não. Hoje é dia 31, gente. Então sai a partir de amanhã, setembro. Vocês entenderam, né? Vamos lá. O teaser inicia com a imagem de um reino e se ouve a voz de Gal Gadot perguntando ao espelho se há alguém mais bela do que ela. Isso é muito bacana porque já desmente aquele boato de que a frase, né? Fala, mágico, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Teria sido retirada do filme por causar rivalidade feminina. Isso é uma mentira. Eu sei, eu fiz um Reels, fiz um TikTok sobre isso porque eu fiquei assustado na época. Falei assim, cara, será? Não, não é possível que estejam mexendo com isso. Até falei, espero que não. Mas foi uma notícia que foi aí vinculada. É uma fake news, tá? É óbvio. O trailer já abre com a frase mais célebre do mundo, eu acho assim. Não tem quem não conheça a famosa frase de frente pro espelho quem é mais bela do que eu. Isso é clássico, gente. Isso é maravilhoso. Vai estar e vai abrir desse jeito. A câmera começa a subir pelo castelo e em uma das janelas está Gal Gadot como Rainha Má. idêntica à animação, com o vestido roxo e preto e usando uma coroa um pouco menor do que a original. Maravilhoso. Gente, maravilhoso. A cena corta para uma visão de cima de Rachel Ziegler como Branca de Neve correndo pela floresta e usando o mesmo figurino dos vazamentos. O vestido estava lindo, parecia animado e com bastante movimento. E é aquilo que eu falei pra vocês. Nas imagens vazadas, parece que o vestido, ele não tem tanto tecido. Parece que ele é mais junto. Só que na cena da animação, o vestido da Branca de Neve, ele voa, ele abre, ele tem todo um auê. A pessoa falou que o vestido parecia animado, porque eu acho que realmente ele vai voar, ele vai fazer... Ele tem que encher nossos olhos. Eles têm que fazer isso pela gente. Pelo amor de Deus, Disney, você prometeu Disney. Então, acho que vai ser confusão e gritaria. A cena muda para a cabana dos anões vazia. Logo em seguida, aparece Branca de Neve entrando sem mostrar o rosto. Aqui é clássico, né? É aquela coisa... Esses primeiros teasers da Disney são sempre uns meio... conceito. Tipo, como foi o da Pequena Sereia que queria mostrar, mas não mostrava. Queria mostrar, mas não mostrava. No final, terminou com o rostão, né? Da Hailey Bailey cantando Part of Your World. Mas é um trailer que não mostra muito. O da Branca de Neve é a mesma coisa, né? Parece que a Rachel Ziegler em si, a cara dela, acho que deve ser talvez só no final ou teremos a cara só da Gal Gadot. Um ar de tensão tomar conta da tela, um castelo enorme aparece, mais um take dentro da casa e depois um close-up do braço da Branca de Neve no chão, soltando a maçã numa cena em câmera lenta. Que é também a cena clássica quando ela termina de fazer o pedido pra maçã, morde e cai o bracinho dela, morda. Isso aqui vai ser show. E termina com a logo do filme e o ano de lançamento. Snow White 2024. De acordo com o público que estava lá na D23, tudo isso apareceu muito rápido e durou por volta de 30 segundos. Eu gostei, acho que vai ser ótimo. Vai ser incrível isso aqui. As imagens vazadas não entram nessa descrição, então penso eu que as imagens vazadas é do teaser trailer, não é desse primeiro que a gente vai receber agora. Mas estou animado. Achei que ficou bem bacana. Achei que foi, foi legal. A maneira que eles montaram isso aqui, acho que vai ser legal. Comenta aí o que vocês acham. E que dia será que teremos esse tal teaser da Branca de Neve liberado? Pois é, galera. Acredito eu que no dia 10, porque dia 10 agora de setembro, rola uma D23, uma convenção, que vai ser aberto só pra quem participa realmente, pra quem é interno da D23, com o lançamento de várias datas, de posters, de trailers, de coisinhas que vai vir pela Disney aí nos próximos anos. Na verdade, no próximo ano. E está todo mundo julgando que o trailer de Branca de Neve saia aí, na D23, dia 10. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre não ter saído o trailer nem nada por causa dos adiamentos. Sim, várias coisas foram adiadas na Disney, como por exemplo, Duna. Duna foi adiado. E acredita-se que Branca de Neve também vai ser adiado. Claro, muito por conta da greve que está rolando dos roteiristas e dos atores lá em Hollywood. Por quê? Gente, essa greve, ela impacta o lançamento desses filmes, porque como está em greve os atores, o sindicato dos atores, todos os atores de Hollywood estão vetados de fazer qualquer tipo de trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Eles têm que ficar realmente assim, em casa, sem fazer nada. Na verdade, não em casa. Eles têm que estar ali na greve. Tem vários grandes atores protestando também, porque nem todos os atores que estão lá em Hollywood trabalhando são, né, a Angelina Jolie, são a Gal Gadot, a Margot Robbie, não são, gente. Tem vários atores ali que têm que pagar ali seus aluguezinhos, os apartamentinhos alugados, né, trabalham ali em Hollywood fazendo, porque todo mundo que você vê num filme figuração e tal, a pessoa que entrega o pão para o personagem principal é um ator que está ali trabalhando. Ele não tirou um dia no trabalho de verdade dele para ir ali fazer uma pontinha. E eles precisam de direitos, né, eles têm que ter ali, bom, enfim. Então, eu sou super a favor da greve e só estou explicando para vocês que por conta da greve os atores não podem fazer a divulgação. E aí, Besouro Azul não teve divulgação, vários filmes foram lançados sem divulgação nenhuma. E com Branca de Neve, acredito eu que a Disney não vá permitir que meio que isso aconteça dessa maneira, porque eles têm um grande nome aí que é a Gal Gadot, que com certeza eles escolheram, obviamente, porque consegue carregar com o carisma todo que a atriz tem, né, a Nossa Mulher Maravilha, consegue carregar o nome do filme e com certeza eles estavam planejando um tour mundial da Gal Gadot ainda em vários lugares aparecendo belíssima para poder fazer a divulgação e levar Branca de Neve. Ela que é, né, uma das personagens mais simbólicas da Disney que é a Rainha Má, a Evil Queen. E por conta disso, disseram que, por conta da greve, várias regravações foram feitas para o filme, né, depois das opções de testes, algumas delas não foram suficientes, só que eles não podem prosseguir com algumas regravações que faltam, dizem, tá, isso dizem, isso eu não tenho certeza. Não podem prosseguir por causa da greve, né, então, tipo, os atores não podem voltar para o set para poder fazer coisinhas. Gente, é uma situação, tá? Comenta aí o que é que vocês acharam de tudo isso, o que é que vocês estão esperando de Branca de Neve. Como eu falei para vocês, vai rolar mais atualização, vou trazer coisinhas, assim, que for saindo, eu vou trazendo para vocês, mas vocês não podem deixar de comentar e de deixar o like para engajar, para falar para o YouTube, ó, o cara está fazendo um bom trabalho, pelo amor de Deus. Dá essa ajuda para a gente e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo, e até o próximo vídeo.